O meu nome é Eduardo Baires, sou designer há 30 anos e professor, vivo e trabalho no Porto, sou professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde sou diretor do mestrado de design gráfico e projetos editoriais. Paralelamente à minha atividade docente, tenho também a atividade profissional, com um estúdio, que neste momento se chama White Studio. O propósito deste workshop foi, num curto espaço de tempo, tentar criar um cenário onde os estudantes pudessem ao mesmo tempo ser editores e serem designers, ou seja, viver num espaço muito curto de um workshop de vida, ou seja, uma semana, eles conseguem perceber e interiorizar a ideia de ser editores e com isso formular briefings e ao mesmo tempo, por outro lado, serem designers de si próprios e, nesse aspecto, trabalharem a operacionalidade do projeto. Basicamente, eu acho que, enquanto profissional, o que eu tento passar aos estudantes é justamente um processo bastante honesto na formulação dos problemas e, sobretudo, terem atenção a aspectos como a colaboração entre os participantes, coisas que advêm da prática profissional. E isso, lá está, numa passagem muito transparente entre aquilo que é a minha prática profissional e a docência. Estas ideias são fundamentais e, obviamente, numa semana não conseguimos passar toda a informação, mas eu acho que eles têm de perceber que é um processo extremamente honesto, que é aquilo que eu sei, vou tentar passar para eles. O que eu acho é que este workshop, uma das questões fundamentais, tem a ver, e daí até a minha satisfação, a multiculturalidade. Ou seja, tenho estudantes provenientes de várias culturas, desde a Bolívia ao México, aos China, franceses, e isso realmente é extraordinário, porque consigo perceber a realidade, o tema do próprio workshop, que foi recriar a identidade de Paris, já de si uma coisa bastante difícil, através de diferentes tipos de cultura. De uma forma geral, eu penso que o exercício era muito complexo e eu acho que uns mais do que outros responderam de uma forma muito interessante. Eu estava mais preocupado com a questão das ideias e menos com o resultado final, com a tal perceção honesta de todo o processo e, vai à verdade, eu acho que, em algumas partes, isso foi conseguido, porque eu senti que os alunos tiveram aquela descoberta do ha-ha moment. Ah, é isto que nós procuramos e é isto que eu acabei por sentir. Portanto, é muito mais a perceção de que estamos a trabalhar uma metodologia que nos leva a um determinado resultado e, muito menos, aquilo que vai resultar no final. Eu posso dizer que espero resultados interessantes, mas estou muito mais feliz por todo o mecanismo que ocorreu durante a semana com esta multiculturalidade. É uma mensagem muito simples. Primeiro que tudo, eu acho que tem que perceber e dominar, eu acho que, os fundamentos do design. E depois, não pensar que as suas soluções estão na ponta dos dedos e no teclado de um computador. As soluções estão na cabeça e, através do desenho que conseguem, e da expressão do desenho e das ideias que conseguem chegar aos resultados finais. No meio disto tudo, esta equação toda, só resulta, ou seja, só conseguem ser profissionais, realmente profissionais, melhor dito, quando se entregarem com paixão e com amor ao que fazem. Caso contrário, vão ser uns meros executantes e não vão marcar a diferença. Portanto, tem que haver uma boa base, uma boa base de conhecimentos, mas, associado a isto, tem que haver entrega e paixão e a conquista dos resultados é sempre através do desenho e não de um teclado de computador.